Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo, manhã desta quarta-feira, já está no ar. Nesta terça-feira, bandidos assaltaram uma loteria no Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste. Eles levaram mais de 60 mil reais. Segundo informações da Polícia Militar, os dois assaltantes chegaram em uma moto CB300 e se aproveitaram do momento em que o proprietário da lotérica chegava com a filha do horário de almoço e estava abrindo o estabelecimento. Os dois se aproximaram, a ação foi rápida. Eles logo anunciaram o assalto, invadiram o local e saíram da lotérica levando a quantia de 65 mil reais. O caso foi registrado no 28º Distrito Integrado de Polícia. E em Presidente Figueiredo, a agência dos Correios também foi alvo dos criminosos. Segundo a polícia, os bandidos levaram 20 mil reais. O assaltante entrou por trás da agência dos Correios. Ele derrubou este tapume de alumínio e cerrou a grade da janela da agência. Uma testemunha viu na hora que o assaltante correu. Quando chegamos, era em volta de 15 para 18, nós ouvimos barulho de alumínio caindo e a gente veio no olhar. Quando a gente olhamos, vimos um rapaz saindo, mas ninguém viu o rosto dele porque ele estava com o negócio no rosto, encapuzado, amarron e com a bonchila na costa, ele era magro, alto. E foi embora. Não deu pra ver. Um aviso comunicava que a agência não teria atendimento nesta terça. O gerente não quis falar sobre o assunto. Nossa equipe não foi autorizada a pegar imagens dentro da agência dos Correios, mas a polícia informou que ao todo foram levados cerca de 20 mil reais. Ainda de acordo com a polícia, o assaltante entrou de madrugada e só saiu no início da manhã após ter conseguido levar a quantia em dinheiro. Por volta das 4 horas e 50 minutos e ficou ali numa área, numa área de um corredor, aguardando a entrada do gerente, que foi por volta das 7h30 da manhã. Quando o gerente entrou, que ele desligou o alarme, que entrou a essa sala, ele rendeu o gerente e levou até a sala do cofre, obrigando a abrir o cofre de onde foi levado os valores. A polícia federal já foi comunicada e a agência dos Correios aguarda a perícia no local. O caso está sendo investigado. E a implantação do projeto Zona Azul, que visa agilizar o velho problema de estacionamento no centro de Manaus, está atrasada há cinco meses. Enquanto nada é resolvido, os motoristas seguem reclamando e os flanelinhas dizem que vão continuar no local até o meio do ano. O estacionamento rotativo no centro de Manaus, o Zona Azul, era para ter sido inaugurado em novembro do ano passado pela Consórcio Amazônia. A empresa que ganhou a concessão da Prefeitura de Manaus para operar o serviço. Ele, em tese, deveria facilitar a vida dos motoristas. Mas, até agora, o que se vê é isso. É complicado que nem todo mundo tem dinheiro para estar guardando nesses lugares onde cobra por hora, né? A gente fica rodando, né? Até conseguir uma vaga num local que a gente não pega e multa, né? Mais de 15 mil veículos circulam na área do centro da capital. Em alguns pontos, como as avenidas 7 de setembro, parte da Eduardo Ribeiro e ruas adjacentes, as vagas já foram demarcadas. Mas os flanelinhas ainda não foram contratados, como foi anunciado em agosto do ano passado. Estamos trabalhando espontaneamente, não podemos cobrar, não é cobrado o estacionamento. Os clientes aí sempre estão dando a preferência para os nossos guardadores aí que estão identificados com a fardinha amarela, um crachazinho. Por aqui, os flanelinhas dizem que a consórcio Amazônia quer operar o serviço até o meio do ano e já vai até cadastrar 200 guardadores de carros no CINE. Eles nos afirmam que nesse primeiro semestre irão começar algumas ruas, né? No primeiro lote, algumas ruas, que serão contratadas na faixa de 40 a 60 trabalhadores, né? Devido às obras aqui do centro. A ideia do Zona Azul é desafogar o trânsito no centro de Manaus. Com o estacionamento rotativo, os veículos só podem ser estacionados no local por no máximo três horas. A concessionária vai fazer a implantação das vagas do Zona Azul e o Manaus 3 vai fiscalizar a utilização desse estacionamento. Quem estiver errado, quem estacionar errado, o Manaus 3 vai ser acionado para fiscalizar isso. Quando começar a valer, serão cobrados R$ 2,45 por hora para cada motorista. E os flanelinhas vão atuar como os monitores. Com as constantes chuvas em Presidente Figueiredo, trafegar pela M240, que liga o município à Vila de Balbina, é um desafio por causa das crateras. Transitar pela rodovia estadual a M240 precisa de muita atenção. Com as chuvas que vêm caindo na região nos últimos dias, inúmeras crateras estão se formando na pista. Aqui no quilômetro 14, o problema está aumentando ainda mais. O buraco aos poucos vai crescendo. Nossa equipe conseguiu flagrar o momento em que o barranco cai. Perigo para quem precisa dela para trafegar. Porque a produção sai toda por essa estrada, a produção dos produtores, o leite, o queijo, as frutas, legumes. Todo o acesso é feito por essa estrada. Se ela chegar a romper, vai ser uma verdadeira catástrofe. Por este outro ângulo, é possível verificar a dimensão da cratera. Se a terra continuar cedendo, todos os moradores que moram ao longo da rodovia M240 estão praticamente isolados por terra. Mais à frente, cerca de 8 quilômetros, esta outra cratera está se formando. De acordo com os condutores, o problema já está há vários anos. E pior à noite, principalmente para quem não conhece a estrada. Outro trecho da estrada que está cedendo é aqui na altura do quilômetro 20. Como podemos observar, a cratera já tomou cerca de 40% da pista. Não tem condições de andar numa pista dessa aqui, principalmente chovendo. É perigo. Tanto que a pessoa não pode andar aqui, não tem condições de andar. Buraco aqui é carro remoto aqui para ele estar quebrado. Já no quilômetro 30 da mesma rodovia, a cratera já chegou até o asfalto. Se não bastasse o problema do buraco, o lixo jogado por quem mora próximo do local virou outro problema, que pode prejudicar a saúde da população. Procuramos a Câmara Municipal e o presidente nos informou que já fez inúmeros requerimentos pedindo melhorias para o governo do Estado e Prefeitura. E a resposta que teve foi que não há verba para recuperação dos trechos atingidos. Já mandamos vários requerimentos, já alertamos o nosso prefeito sobre essa condição daqui. Ele já esteve em busca de recursos e de recuperação da nossa AM. Infelizmente, o que nós obtivemos de resposta foi que no ano de 2015 eles não fariam a recuperação por falta de verba. Nessa terça-feira, o Iranduba foi derrotado pelo São José por 4 a 0 no interior de São Paulo e ficou em situação delicada na competição. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima semana na Arena da Amazônia. Hoje é a vez do futebol masculino. À tarde, o Princesa dos Solimões estreia na Copa do Brasil contra a Chapecoense em Manacapuru. Um pouco mais à tarde, em Belém, o Nasa decide a vida na Copa Verde contra o Remo. O Leão da Vila precisa de vitória para avançar às semifinais. Os detalhes dessas duas partidas você confere amanhã nos nossos boletins e no programa Agora. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto